Hyundai HB20 aqui no TargaSom foi feita a instalação de uma multimídia Orbe de 7 polegadas Multimídia com CarPlay, Android Auto, Bluetooth e entrada USB Vou mostrar aqui para vocês agora as ferramentas da multimídia Vindo aqui na central da multimídia, temos acesso aqui a ferramentas como rádio, Bluetooth e entrada USB E aqui para o lado, a central de espelhamento, CarPlay e Android Auto No momento que estou com o Android para mostrar para vocês o funcionamento do Android Auto Vou entrar aqui na ferramenta Automaticamente ele já vai reconhecer e conectar o meu celular E pronto, estou com o Android Auto aberto na multimídia Integrando os aplicativos do meu celular diretamente na multimídia Tais eles como o Waze, Spotify e o Google Maps Certo? Vou entrar aqui no Waze para fazer minhas viagens Legal que ele mantém os comandos de volante Se interessou? Liga no targação